Rapadura, mas tem crack aqui, aqui é maconha, maconha, é o kit, maconha, aqui é a rapadura, aqui é o crack e a rapadura, rapadura, você pode até provar com uma rapadura, uma questão aqui, para enganar o usuário, ela dá uma aparência do crack, mas não é crack, entendeu, esse aqui, aqui é a rapadura, pode sentir o cheiro, rapadura mesmo, rapadura, você está vendo que é a rapadura, então eles estão fazendo, eles estão fazendo esse tipo de coisa, você está vendo aí, como é que eles estão enganando agora, o usuário está sendo enganado, ali no centro, aqui é o crack, aqui é o crack, aqui é o crack, perda de crack, você pode olhar, é o crack, entendeu, aqui é a diferença da rapadura para o crack, que não tem muita, não tem muita diferença, eles estão fazendo agora isso aí, não tem muita diferença, engana, você viu, até pronto, você pode até pegar aqui, pega aqui, como está se desmanchando a rapadura, no calor, você está vendo aí, o cheiro da rapadura, você conhece, não conhece, está o cheiro da rapadura? Conheço, conheço, é a rapadura mesmo, rapadura mesmo, você está vendo aí, as imagens estão mostrando aí, que não engana, então está aí, a atitude deles aí para enganar, agora o usuário está sendo enganado aqui na Cacolândia, mas a gente está coibindo esse tipo de... A 10 reais, mais rapadura aí, encontrando, mais rapadura, você está vendo aí, entendeu, e aí tem aquele detalhe, que o usuário sendo enganado, ele não pode voltar e reclamar, muito menos ir atrás de justiça, exatamente, é o kit, aqui o cara compra o crack, vem isso aqui, é para misturar, ele quebra o crack aqui, ele quebra bem quebradinho, e aí fuma no cigarro, o cigarro aqui pronto. Além do crack, tem a maconha, tem também o rupinal e agora a rapadura. Exatamente, agora eles estão usando a rapadura, você vê como é que é, o usuário sendo enganado, entendeu, a malandragem como é que está aí, é para que você vê, é todo tipo de coisa que eles estão tentando fazer. Então essa droga aqui foi encontrada hoje no centro, na Cacolândia. Exatamente, na Cacolândia, a gente todo dia está fazendo a verificação, batendo, fazendo revista neles, e nelas aqui, quando são mulheres, a gente traz aqui para ser revistado pela Perfem, você está vendo aí pelas próprias imagens aí, quem faz as revistas neles são os potos Perfem, as policiais femininas, ela entra no vestuário aqui e são revistando, então a gente está coibindo aqui a Cacolândia aqui no centro, todos os dias a gente bate nessa Cacolândia aqui, dia e noite. A gente pegou uma delas aí, que um dia desse, eu queria até dizer, aproveitar aqui, eu queria dizer, aproveitar, que o Conselho Tutelar, ele bate muito nessa tecla de do menor da polícia, tá, mas eu acho que o Conselho Tutelar, ele deveria agir aqui no centro, porque aqui quem está, a gente trabalha todos os dias, a gente prende eles aqui hoje, amanhã eles estão na rua de novo, prende hoje. E o Conselho Tutelar, ele deveria estar aqui coibindo esse tipo de pessoas aí, menino de sete anos, como a gente pegou de sete anos aqui, de oito anos, usando o crack, a mãe trazendo o filho, e o Conselho Tutelar não faz isso, mas quando a polícia usa a violência, o Conselho Tutelar é o primeiro ir para a mídia dizer que a polícia faz isso, faz aquilo, e aí estão, aí sim, aí quer que o policial, dizer que o policial foi com truculento, não. Então eles que são do Conselho Tutelar, eles que tem que vir todo dia aqui, bater aqui, pedir auxílio da polícia para ajudar ele, tentar tirar esses menores de rua, esses sim, esses estão tomados pelo tráfico, entendeu? E os tráficos... Sem falar que tem aqui, apreendido, uma menina de dezessete anos, que confessou se prostituir aqui no centro, né? Exatamente, você vem aqui, né? Mas aí o Conselho Tutelar, ele não faz esse tipo de coisa, não. O Conselho Tutelar, eu acho que na minha opinião, ele só vai quando a polícia usa a violência, aí sim, eles vão para a mídia para aparecer, fazer alguma coisa, que eu acho que isso é uma coisa errada, entendeu? Eu sempre digo assim, então eles devem ter um cuidado de vir aqui, entendeu? Porque sempre eu falo isso, o Conselho Tutelar é como se diz, é só uma fachada, uma fachada, uma fachada para estar na mídia, para dizer que o policial é isso, que é isso, mas quando... Mas se trata dessas crianças que estão na rua de sete anos, seis anos, eles não fazem isso, mas quando a polícia quer estar na mídia, botar o policial, que o policial for violento, é aquilo, nós estamos preparados para coibir esse tipo de coisa, tentar tirar esse jovem delinquente da rua, Sim, que eles precisam de ajuda, e quem tem que ajudar é o Conselho Tutelar, que tem que acompanhar a mente dos pais e da mãe, que tem que estar batendo firme.